Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, se inscrevessem aqui no canal, comentem aqui se estão gostando das nossas aulas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje trago uma música muito bonita, um verdadeiro clássico do forró. O nome dessa música é Estrada de Canidé, música que ficou eternizada na voz do grande Luiz Gonzaga. Vamos ao acorde! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de sol, o ritmo dela é shot e vamos ao acorde aqui devagarzinho. O primeiro acorde é o acorde de sol, que a gente vai fazer desse jeito. Sol, Si, Ré. O segundo acorde vai ser o acorde de Sol 7, que a gente vai fazer desse jeito. Sol, Si, Ré, Fá. Vai ficar dessa forma. Teremos também o acorde de Ré 7, que a gente vai fazer desse jeito. Faço senido, Lá, Dó, Ré. Teremos também o acorde de Lá menor, que vai ficar dessa forma. Lá, Dó, Mi. Teremos o acorde de Dó menor, que a gente vai tocar dessa forma. Sol, Dó, Mi bemol. Teremos também o acorde de Mi 7, que a gente vai tocar desse jeito. Sol, Senido, Si, Ré, Mi. Teremos também o acorde de Ré menor, que vai ficar desse jeito. Lá, Dó, Ré, Fá. Isso aqui é um Ré menor com a sétima. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente toca todos os acordes nos baixos, certo? Lembrando, o tom dela é Sol Maior, o ritmo é Shot, e o primeiro acorde vai ser o acorde de Sol Maior. Que está onde? Aqui é Dó, o Sol está logo aqui. Sol, Sol Maior. Teremos também o acorde de Sol 7, que a gente vai só mudar esse dedo aqui. A gente está aqui, vem para cá. Anelar e indicador aqui, no Sol 7. Teremos também o acorde de Ré 7, que está logo em cima. Ré, Ré 7. Depois teremos o acorde de Lá menor, que vai ficar aqui. Lá, Lá menor. Teremos o acorde de Dó menor, que está aqui. Dó, Dó maior, Dó menor. Então eu vou tocar esse com esse. Teremos o acorde de Ré 7, que está aqui. E logo em cima do Lá. Aqui é Lá, aqui é Ré. E o 7 está aqui, Ré com a sétima. Por último, teremos o acorde de Ré menor, que está aqui. Ré, Ré menor. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente faz o solo dessa mosca, certo? O solo dela é bem fácil. É basicamente feito em cima do arpejo do Sol 7. Vai ficar desse jeito. Vou fazer aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar a imagem aí para vocês. Tá bom? Vai ficar desse jeito. Fazer um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo com acompanhamento. Lembrando, o acompanhamento vai ser Sol maior. Dó menor, e Ré, e Sol. Vai ficar desse jeito. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui qual música você quer aprender. Comenta aqui se estão aprendendo com o professor, certo? E vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona é fácil. Lembrando, quem quiser o pdf dessa aula, é só me procurar nas redes sociais. E quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitada, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só me procurar na rede social. E vamos tocar sanfona! E vamos tocar sanfona!